E aí, salve rapazes, estamos aqui pra mais um videozinho pra vocês da nossa série Fazendeiros de Sucesso, episódio 111. Tô aí com a galerinha, tô aí com o Stelly, Stelly, tranquilo? E aí, mano, beleza? Belezeira, olha quem vem com a gente hoje, galera. Que eu não falei, não entendi nada. Rapaz do céu. Eu enrolei tudo aqui, calma aí. Olha quem chegou aqui, galera. Carol, mano, vocês estavam pedindo tanto ela aí, que hoje ela resolveu aparecer. E aí, como é que vai? Tá sumida, hein? Sim. Ó, galera, como vocês podem ver, né, Carol, hoje chegou aqui. Essa é a posição do 8R, né? Cuidado, que você tem que pegar fogo, você sabe, né? Você sabe, que você é uma bomba no olhar. Tem freio. Ih, rapaz, tá tirando o Marcelinho atrás, hein, Stelly? Falou, Renan, depois eu volto. Ih, rapaz, acho melhor você não mexer aí não, hein, Alminho? Mexe aí não, não mexe e sai daí. Sorte aí sua. Mas, galera, o que a gente vai estar fazendo hoje nesse episódio aqui? Oi, Stelly, eu não sei. Oi, oito aqui. Vai lá colher o campo 8 lá, ô, cai de pau. Tem o campo 8 pra colher lá. Mas eu posso chamar meu amigo? Não, não vai, não, não vai chamar ele não, porque eu tinha um vídeo aí, você tava utilizando o funcionário que a galera viu lá e pegaram todo mundo aí, pegou o sinufraga. Então vai lá sem funcionário. Mas tá bom. Sem funcionário, rapaz. Ô, amor, vamos fazer o seguinte. Vamos começar lá pelo campo 11. O campo 11 lá, beleza? Vou pegar o John Deere pequeno aqui, rapaz. Ainda tá com duas bombas aqui agora, mano, só vai dar três. Mas vamos embora. Galera, o que acontece? Nada, não. Deixa quieto. Ô, galera, a gente vai fazer o quê, mano? Vamos tá subindo lá? Por quê, galera? Porque a gente tem que... O quê? O que eu falei? Cocal? Tem que calcarear o terreno ouso pra Carol poder plantar. Então, ô, amor, antes de chegar plantando lá que não é uma maluca, deixa eu passar o calcaro antes lá, umas duas futeleiras lá, aí você pode continuar plantando enquanto eu vou calcareando lá. Chega aí, vamos embora. Vai na frente, hein? Meu filho tem que ir na frente. O grande tem que ficar pra trás, hein? Esse aqui é o filhinho do 8R, galera. Eita, Renan. O quê? Hoje eu tô feliz, mano. Hoje eu tô de coletadeira ideal, vai vendo. Tá ideal, é? Não é ideal, não? Tô podendo ou não tô? Por que você fala ideal? Ideal, ideal. Ideal mesmo. Ah, eu falo ideal, mano. Eu falo ideal. Ainda bem que tem várias séries dela, né? Tem tanto da Fenty, da Marcey e a outra eu esqueci. Qual que é mesmo? É Challenger. É, Challenger. Challenger. Sei lá, galera. Eu também meio doidão das ideias hoje. Vocês já devem ter percebido porque do começo do vídeo eu comecei errando tudo. Mas de boa, vambora. Ih, amor, tem um trem ali. Cuidado, hein? Nosso amigo. O nosso amiguinho. Vamos esperar ele passar, galera. Isso não dá ruim. É, onde você fez ele? Não, onde? Ah, é verdade. Na nossa série. Galera, pra quem não conferiu isso, a nossa série lá. Tamo de volta na nossa série Casal de Sucesso. Vocês pediram o tanto aí que a gente tá de volta agora. Claro que hoje não vai estar sendo ela. Porque não vai dar pra gente estar gravando hoje, né? Infelizmente. Mas eu acho que amanhã a gente vai trazer mais um episódio dela, né, amor? Uhum. Então, vambora, então. Aqui é onde compra os animais. Eu falei também o quanto que tá custando no último episódio aí, que eu acabei esquecendo. Então, eu já falei aí com vocês aí, falei no último vídeo, o quanto que tá custando, que eu acho que é 5 mil cada vaca, né? Se eu não tô enganado, né, Stelly? Positivo, mano. É 5 contos. Ah, hoje eu tô chique, hein, mano. Hoje o menino tá patrão, rapaz. E outra coisa, eu tenho que vender os grãos que tá dentro desse caminhão aí também, Stelly. Ah, tá cheio de caminhão? Você podia largar o seu amigo Jubis Clayson aí um pouco e ir lá vender esse grão pra aproveitar a oferta, né? Eita, agora o Jubis Clayson vai poder comprar a pinguinha dele, mano, no final de semana. Não, vai não, vai não, porque o dinheiro vai cair tudo na minha conta aqui. Não vai cair nada na conta dele. Para de ser cara de pau, hein. Acho que não vai me roubar. Vai plantar o quê? Planta a soja, hein, amor. O campo lá, por enquanto... Essa soja aqui é do contrato, não é? Sim. Não, essa que tá dentro do reboque é nossa. Ah, é nossa? Então pode vender de boa? Pode, pode. Bacana. Pode vender lá onde não mais tá pagando lá. Elevador de grãos do porto. É isso mesmo. Eu não sei quanto que tá pagando, acho que é uns... Uns dois e poucos, mais ou menos, se eu não tô enganado. Tá passando de dois oitocentos, mano. Aí bacana, vai dar mais um dinheirinho pra gente. E a gente já pagou um pouco do banco também, né? A gente deu mais de cinquenta K pro banco, né? Que eu tô lembrado, parece. Então tamo devendo trezentos e pouquinho pro banco. Você tá ligado que eu não lembro nada. Você nunca lembra nada, né? Mas, galera, eu quero avisar uma coisinha bem bacana pra vocês e também vocês perguntaram tanto aí se o Luiz Stelly tinha canal. Então ele abriu um canalzinho pra ele, mano. Então quem puder dar uma força, o link do canal vai estar na discussão junto com a Carol aí. Então dá aquela força pros dois aí, galera. Que eles tão começando agora. Carol, faz tempo que ela tá gravando comigo, né, amor? Mas o Luiz Stelly começou o canal agora. Então quem puder dar uma forcinha pra ele lá, mano. Vamos todo mundo dar uma força lá. O menino merece, né? O esquecedor das coisas, né? Tamo junto, meu mano. Valeu, velho. Tamo junto. Amor, eu acho que mais uma passada, acho que dá certo, né? Já dá pra você passar, não dá? Ou não dá ainda? A plantadeira é maior. Eu sei, não dá, não. Tá, eu acho que voltando já dá. Apesar que a plantadeira, você viu o tamanho, né? Você é doido, mano. A gente comprou a plantadeira maior que tem praticamente, né? Curtiu do conjunto? Fala se não ficou bonito o 8R com ela. É, a gente fica no vaca às vezes, mas é normal. É normal. Normal, normal. Deve estar com algum barulho lá. Por isso que ela não falou. Deve estar chegando aí, Sally. Tô chegando aqui, mano. Tem que avisar a Carol pra ela tomar cuidado. Pra não pôr fogo junto na estrela, tá ligado? Não, mas... Por enquanto tá de bom. Tem caso de começar o fogo, Renan. É. Fala pra ela desengatar a estrela. É, porque é cara, né? Sim. É cara, pô. Foi caro. Aí, agora dá pra ela plantar, galera. Tem que tirar a colhedeira dali, senão vai plantar por cima. Imagina plantar a colhedeira. Ela me vendo plantando ali. Ó, tá com a plantadeira metade pra fora, hein, amor? O que tá acontecendo aí? Nada. Ah, não vai isso. Eu tô achando que a Carol tá aí bêbado, mano. Bêbada. Será? Ah, não sei não. Tem que fazer de ouro aí, mano. Aquela zuma que tá dentro da geladeira lá, não, né? Também não. Também tomou tudo. Que? Você tomou tudo? Ah, não. É, também não. Quando a gente chegar em casa, não vai ter conversado. Você vai ter que comprar outras pra mim depois. Você sabe que aquela área é do meu dia a dia, né? Todo dia tem que estar indo lá no bar do Solzé comprar. Porque esse não é meu. Olha, você viu, Steli? É. Você viu como é que é? Já tá passando. Tá se apossando da fazenda aqui também agora? Não. Não, ah, tá. Pensei que ia tá. Pensei que ia tá, hein, Steli. Eu louco aí. Não tem como, né, Steli? Para pra ele, Carol. Longe de mim. Longe de mim. Eu vou tirar a CR 10.90 ali. Porque senão eu tô vendo que a Carol vai querer passar por cima dela, coitada. Ela não gosta de New Holland, né? Não gosta de ver New Holland na frente dela. Eu sempre jogo com New Holland. Ó, deu uma graninha boa, hein, Renan? 94 mil das receitas das colheitas. Deu um pouquinho a mais porque na hora que tava descarregando cancelou sozinho. Ah. Deu uns 96 mil por aí. Bacana, mano. Aí, bacana, bacana. Já dá pra ajudar bastante. O que a gente vai tá fazendo agora? Eu acho que vou dar mais um pouquinho pro banco, hein? Vou pagar mais um pouquinho da dívida. Já vamos ficar livre disso, né, mano? Ah, quanto antes melhor, né, mano? Vamos ver se eles compram. Apesar que vai demorar um pouquinho, mas pouco a pouco, né, vai. Pouco a pouco a gente vai. Olha aí, a Carol já vem plantando. Eu já vou passando com o cara que necessita. Eu nem cheguei a olhar pra ver se necessitava o arado, mas eu acho que ele necessita não. Deixa eu dar uma olhada. Não, só calcar mesmo. Ainda bem. Sorte. Imagina ter que passar a grade por cima do que já foi plantado. Tá lá. Aí seria muito prejuízo, né, galera? Deixa eu fazer o seguinte aqui, Staley. Pagar um pouco do banco. Top, mano. Tamo devendo quanto, Renan? Mano. Vou deixar 79 mil pra gente. Tamo devendo 115 só. Ah, rapidinho, né, Spag. Sim, sim, rapidinho. A próxima colheita nossa aí, se pá, o Staley, na hora que a gente terminar a colheita aí, pegar o contrato aí do campo 8 e os grãos, eu acho que a gente termina, será? Cara, eu acho que sim, mano. Tomara. Tomara, né? Se terminar, a gente tá livre de dívidas. Aí já dá pra gente fazer o... Assim, a soja rende muito, né, na questão da venda. Aí, galera, o que vai acontecer? Mandei ler nos comentários de umas galera ali, amor. Sabe o que eles mandaram a gente fazer? Faz o quê? Mandaram a gente plantar, tipo, a grama, as coisas e deixar os fenos tudo prontinho pra depois a gente comprar os animais. O que vocês acham da ideia? É. É, pelo menos eles não ficam passando fome, né, as coitadinhas, né? É, seria bacana. Já vai se prevenindo, né, mano? Sim, já vai se preparando pra chegada delas, né? Aí a gente encomenda elas ali e tal. Aí, Renan, só porque você falou, o Jubisalto não quis trabalhar hoje, velho. Por quê? Ele parou aqui, mano. Não quis pegar do outro lado, não. Acho que é preguiçoso. Sério isso? Mas a gente jogou. Ele já pegou o dinheiro de comprar pinguinho e tirar gosto dele? Aham. Acho que ele vazou. Ah, não. Mas aí nem compensa contratar mais esse funcionário. Tá sem jeito, aí pra você ver. Pô, tá que nem o Stalin aí, mano. Nesse dia, ainda que eu trato ele pra trabalhar, ele foi e põe o outro cara pra trabalhar no lugar dele. Irmão gêmeo dele. Eu aí. E nós achando que era o Stalin, né? Era eu, pô. Ah, é? Sou irmão gêmeo, se eu sou. É. Eu vou chegar aqui e vou tirar essa CR aqui. Tá, vai atrapalhar a gente aqui. A gente põe ela lá pro lado do silo ali. Pode vender. Deixa eu desligar aqui. Senão a gente fica gastando calcário. Pegar a CRzinha aqui. Ela tá totalmente descarregada. Vamos tá pôndo a plataforma atrás dela bonitinha ali. Vamos tá encatando atrás dela. Vamos tá fechando o granel também, né? Porque vai que começa a chover e a bichinha já tá certinha no lugar, né? Já tá fechadinha. Não tem risco de chover dentro do granel. É isso aí. Mano, esse campo aqui ele é maior que o nosso? Acho que é, né? Sim, mano. O terreno 8 é o maior que tem aqui do campo. Sonho de consumo, hein, mano? É, sonho de consumo, mas olha o precinho. Você chegou a olhar? Chegou a olhar o precinho dele? Quanto que tá? Eu olhei, mas eu esqueci. Vamos olhar de novo. Acho que tá 800 e poucos mil, se não tá enganado. Você passou longe, hein, mano? Um milhão e pouco? Um milhão e duzentos e doze mil e duzentos e vinte e oitais. Meu Deus do céu, vou ter que ir ali vender um rim ali. Vai ter como não, velho. O que você acha de vender o conjunto John Deere da Carol? Mas não dá pra comprar. Não. Não dá, dá pra ajudar a comprar. Rapaz, aí... Não mexe com o John Deere. Já falei, galera. O dia que vocês entrarem pra jogar no servidor da gente, que a gente tiver em live, se tiver um John Deere, não pegue. Não pegue, porque você já sabe de quem que é. E você sabe que ela não gosta que mexa nos tratores dela, né, Stelio? Ô, Renan, tem dois motivos pra galera não pegar. Ah, um que pega fogo. O primeiro... O primeiro é que ele pode levar um tiro da Carol. E o segundo é que ele pode... Pegar fogo. ...sofrer consequências com fogo, né, mano? É, tem que tomar cuidado, né? É. Vambora. Aqui, ó. 34% de calcário. Mano, eu acho que a gente vai ter que abastecer, hein? Daqui a pouquinho, hein? O de verde tá ficando branco, hein, amor? Vai ter que lavar ele depois, hein? É. Quero ver se você vai lavar ele com carinho. Vai tratar dele com carinho, viu? Eu só quero ver. É mesmo, Stelio? É isso aí. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar dele. Porque se eu não cuidar... Tem que cuidar dele como se fosse o seu filho. Porque você sabe, né? Custou um rim isso daí. Custou... Custou a minha cueca furada. Develando pro banco. Calo. Foi o conjunto ali, a gente emprestou, mano, do banco pra poder pagar. Foi esse empréstimo agora. Imagina, mano. Esse empréstimo agora que a gente fez pra gente poder comprar ele e a estrela. Ou você não tá lembrado? Pior que tô, mano. Pior que tô. Lembra que a gente chegou a ter vendido alguns implementos que não tava utilizando a fazenda pra poder comprar ele? Positivo, mano. Então, foi também, mano. Foi tudo um sacrifício. Teve alguns grãos também que a gente vendeu o nosso que a gente tinha pra comprar ele, galera. É tudo um sacrifício. Nossa, assim não é descreço, né, Renan? Faz o empréstimo, compra uma coisinha, paga e depois faz de novo. Sabe o que que é importante? Você fazer o empréstimo e sempre pagar certo, né, velho? Com certeza, né, cara? Senão... A fazenda vai embora. A fazendinha vai embora. Adeus fazenda. Aí rodou todo mundo, pô. Aí roda. Roda todo mundo. Roda veículo. Vai 8R. Vai estrela. Vai 7R. Vai CR. Vai tudo junto. Vai tudo pra empenhor. Tá tudo lá. Não contrata com o banco quando você faz o empréstimo. Mas, João, imaginou, amor, se eu chegar e a... O guincho pra levar o 8R e ir embora? O que que foi o guincho? Coitado! Que é isso, mãe? Maldade, pô. Estão fazendo só o trabalho dele. Coitado, pô. O louco. Olha aí, que maldade. Maldade pro amiguinho. Renan, será que... Será que fazeria muita diferença, mano? O quê? Assim, se ela pôr fogo no guincho, o guincho vai pegar fogo, com certeza. E se ela pôr o trator no guincho, vai pegar fogo porque a gente... É, isso é verdade. Eu não posso discordar disso. Tá, parei, mano. É melhor parar porque ela tá ficando brava. É melhor parar. Ela tá ficando brava já. Não pode falar do Jandir. Voltando aqui. É porque ela deixou uma falha, sabe? Deixar uma falha e depois fica a falha no meio do campo. É isso aí. A Fendit aqui já tá 86%. Mano, acredita que eu não enchi nenhuma até agora? Nenhuma? Nenhuma, mano. Nossa, então esse campo tá rendendo 100% então, hein? É. Tá 100% rendimento aí, hein? Tá milhão rendimento, hein, galera? Eu acho que o tanque dessa ideal aqui, mano, ele é 17.100, não é? É mais ou menos isso. Eu acho que é por aí, mano. Não é 16.100? Não, é 17 mesmo, eu acho. 17? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. 17.400, eu acho. Não, a gente vai saber agora. 17.100, o Staley aceitou. 17.100. Ali da CR é 14.500. 18.100, eu tô lembrado. Eu acho que eu vou arrumar esse negócio aqui, galera. Vou corrigir isso aqui, ó. Passar reto aqui mesmo. Engraçado, né, mano? A Ideola é a descoletadeira com o tanque maior. De grãos mais, a barra melhor. É, não vai entender por quê, né? Também não entendi isso daí, sabe? Que até hoje que foi lançada ela aqui, eu tô entendendo o porquê, tá ligado? Tentando entender. Por que é isso? Eu não sei se na vida real é assim também. Eu acredito que deve ter vários modelos, tá ligado? E o Farm resolveu trazer só isso. Sim, porque ela tem o 8T e o 9T, né? Sim. Agora, mano, me vê uma coisa na cabeça. Será que essa barra de corte não é do modelo 8T e não é do 9T? Cara, eu acredito que tanto a 8 quanto a 9, ele vai ter a capacidade da barra grande, tá ligado? Será? Eu acho que é uma escolha do dono na vida real que vai comprar, não sei. É, porque não faz sentido, né, né? Porque ela tem o granal grande, ela deveria ter uma barra de corte maior. Acho que é uma questão de escolha mesmo. Sim, galera. Vocês que estão assistindo até aqui, deixem nos comentários aí, porque eles são dúvidas da gente aí. Eu sei, em sério, tem uns caras que gostam de ficar pesquisando e sabem de tudo. Então, esse cara aí, se você souber, deixe nos comentários aí que a gente vai estar lendo aí. Vai tirar as nossas dúvidas aí que a gente tem. Eu sou coletadeira. Se eu não me engano, é o dono que escolhe mesmo. Será, amor? É. Até porque teria como você colocar uma plataforma de outras marcas nela, né, Renan? Tipo a McDon, a Draper, um monte de coisa. Isso é da hora, vai ficar bacana. Ah, galera, teve uma outra coisa que eu vou deixar esclarecido. Teve muita gente me perguntando no vídeo passado, que foi de ontem, se a Carol é minha namorada. Sim, galera, ela é. Para quem está perguntando aí, faz muito tempo já. Desde o começo do canal, para quem é novo e não sabe. Mas ela é minha namorada, sim. Teve uma galera que estava perguntando se ela era um curioso lá. Agora estou tirando a curiosidade de vocês. Na época, a gente sempre falava por mula, sabe? Aí a pessoa achava que era um apelido qualquer. Mas esse é o apelido que a gente falava mesmo, entre outros. Apelido carinhoso, né, mano? É, pois é, não, mas o apelido carinhoso que ela pôs em mim, né? Aí eu comecei a chamar ela também. Eu não quero a outra, né? É, um misera, né? Deixa isso aí. Cada apelido que você põe em mim, que é meu amigo, hein? Mas eu vou ali pegar calcário, galera. Já foi nosso calcário aqui, o Stalin. Eita, está gastando bastante? Ah, está gastando um pouquinho. Foi metade do campo já. O importante é que renda mais tarde, né, mano? Na hora que fazer a plantação. Antes que o Ivan chegue nos comentários, que eu sei que ele está vendo esse vídeo, mas tem lá na sede, mas tem dois paletes pequenos. Depois a gente utiliza lá, deixa lá. Vamos pegar aqui. Eu não vou lá na sede, não. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho lá na sede, né, o Stalin? Se a gente tem um negócio para propor aqui do lado nosso, por que a gente vai lá para a sede? Até porque vai utilizar depois lá na sede, né, mano? Não tem por que pegar. Sim, sim. Isso aqui a gente vai utilizar, não importa. Se vai sobrar ou não vai, a gente sempre vai estar utilizando, galera. Então não tem um porquê a gente chegar passado e mais ou menos a gente vai utilizar. Nunca vai ser gastado dinheiro em vão. Se eu não estou enganado também, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Enquanto a gente ali... Vamos dar uma olhadinha aqui em qual terreno que vai precisar mais. Nenhum. Só esse mesmo. O outro lá está tudo certinho. É só isso mesmo, galera. Só o 11 mesmo aqui. Foi metade já plantada e fertilizada. Eita, pega. Deu um bug aqui, viu? A porta... Eita, o que aconteceu? O trator tinha afundado a roda aqui, mano. Não sei o que deu, não. Tá louco. Foi 3 mil ali. Só ficou caro isso ali. Mas está cheio agora. Qual o trator aqui foi? Estou com o 7R. 7R? É, estou com o 7R. Cuidado aí, viu, mano? É, você sabe que o 8R está lá também, né? Então tem que tomar cuidado. Tem muito risco. Eita. É, é isso aí. Mas então é isso aí, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de passar no canal dos parceiros aí, da Carol e do Selly aí, que estão começando agora. Dá aquela força lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado mesmo da série. Eu vi que vocês estão acompanhando bastante. Mas, galera, se você gostou, não esqueça de deixar o like e compartilhamento, que é muito importante. para você estar recebendo os próximos vídeos da série. Beleza, galera? É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Obrigado, Carol. Obrigado, Selly, por mais um videozinho. Tamo junto aí. É nóis, mano. Valeu. Fala, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Fui.